Minhas amigas e meus amigos de Bambuí, com satisfação que eu recebo aqui no gabinete essa tarde, Prefeito Olívio. Prefeito, estamos sabendo das dificuldades que você tem encontrado na gestão municipal, mas esse gabinete tem um compromisso eterno com o povo de Bambuí. Nosso compromisso com os interesses da cidade, com o futuro do município. Sabemos que hoje você tem lá a FEMIG, o hospital da Casa de Saúde São Francisco de Assis, que tem necessidade de recuperação do pavimento que liga a cidade ao hospital. Temos as demandas de infraestrutura, temos as demandas de saúde, demandas na área ambiental, que o senhor tem relatado para mim. E esse gabinete está sempre à disposição do povo de Bambuí, sempre à disposição das demandas prioritárias da cidade. E desde já quero anunciar para o senhor, que o senhor vai receber hoje um ofício nosso, de destinação de 250 mil reais para infraestrutura na cidade. O senhor saiba que o senhor tem aqui sempre um porto seguro para atender as demandas da cidade e com muita satisfação que o recebo aqui nessa tarde. Muito obrigado. Em nome do povo de Bambuí, agradeço por essa emenda e esperamos mais. Obrigado. Com certeza. Valeu, prefeito.